Muitas coisas que você ainda vai viver, sonhos que você ainda vai realizar, projetos que você vai tirar do papel. Então não pense que a sua caminhada até aqui foi em vão, muito menos que os teus planos, os teus sonhos e as tuas metas se perderam ao longo dessa caminhada, porque nada foi em vão. Todo o seu esforço, todas as renúncias que você fez, toda a luta e a determinação que você teve durante essa caminhada será recompensada. Deus é aquele que realiza sonhos e nada daquilo que você sonhou, idealizou e projetou vai ficar perdido, porque Deus vai trazer a recompensa para você. Não foi em vão, o teu esforço valeu a pena, o sonho vai se realizar. Se você criou uma posse, confirma aí nos comentários quanto eu amei.